bom dia fazer aqui hoje um bolinho pequeno forma 15 recheio coco chocolate bico 1m que vou usar ele vai ser rosa e branco serve 10 pessoas para cada camada de recheio coloquei 120 gramas de leite 170 gramas de leite condensado meia colher de margarina e meia colher de farinha de trigo menos de meia xícara de coco e uma colher de cacau em pó fica bem recheado é praticamente a mesma espessura de recheio de massa viu só cobrir aqui é um bolinho fácil fazer rápido fazer no termo evangélico a moça evangélica chantilly amélia que eu uso hoje é sexta-feira de 1º de abril feriado só apertar aqui o o o o o o o eu vou usar aqui o rosa viu esse rosa aqui é da esse aqui lá esse beck viu que não tá gostando da outra coisa do rosa que eu tava usando eu comprei um rosa muito bonita rosa chiclete e aí e aí Embaixo, as pitaguinhas, viu? O embolê é fácil de fazer, bem rápido. É bem bonitinho. O embolê é fácil de fazer. Pronto. Esse aqui é o glitter, viu? Pó pelo lado da magra. É o glitter. Só bater aqui. Eu uso com o cano de um mesmo e sem álcool, viu? Vou colocar o outro. Eu basto nesse bolo aqui, ó. 350ml de chantilly. Depende muito da decoração que vai usar, viu? Vai gastar menos ou mais. Se for um bolo liso, gasta menos. Se for um bolo nas rosetas, gasta um pouquinho mais. Isso aqui é liso e roseta. Porém, gasta mais ou menos. Vou levantar um pouquinho, só para poder virar. Aqui, ó. Soraya. Parabéns, Soraya. Pronto. Pronto. Deixa eu levantar e virar aqui, ó. Ficou um buraquinho aqui assim. Está aí, ó. Bolo feito, rapidinho. Menos de 5 minutos, ó. Acabei o bolo já. Ficou bastante brilho. Mais um bolinho concluído. Daqui a pouco eu volto com mais decorações. Fiquei com Deus. Boa tarde. Bom dia para todos. Tchau. Tchau. Tchau.